Requerimento 114, barra 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o vereador que se subscreve requer a mesa diretora após ouvir os nobres pares que encaminhem ofício com cópia do presente requerimento à Ilustre Prefeito Municipal Hilda Saudade Machado e à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, solicitando uma cobertura com assentos na entrada do Posto Central de Saúde de Fátima do Sul. Isso aqui não é na entrada do posto, o posto central. Vou dar uma corrigida. Posto central. Aguardando ao lado, o presente da solicitação justifica que a necessidade de as pessoas aguardarem ao lado de fora, enquanto o posto de saúde não abre, podendo, assim, aguardar o seu atendimento confeitavelmente sentados, sem interpéries, intersol ou chuva. Desde que tenha decremento, o vereador Bairro. Eu vou discutir. Mas não é no posto de saúde central de Fátima aqui? Aqui. É, mas está assim, nós estamos listando uma cobertura com assentos na entrada do Posto Central de Saúde de Fátima do Sul. Tá, obrigado, senhor presidente. Seu presidente, todos os nobres pares aqui já fizeram esse requerimento, pedindo. A população ali, as pessoas, vereador Nelson, que sempre vai esperar ali a van para ir para Dourados, não tem aquela cobertura. Se está chovendo, vai se molhar. Não tem um banco ali de frente. Hoje mesmo eu passei lá e dei uma ririficada. Não tem um banco para essas pessoas sentarem lá. Então, isso já vem de vários tempos, de várias vezes. Todos os vereadores aqui me disseram que já pediram isso aí. Já pediram esse... Pelo menos um banco lá para as pessoas sentarem. E eu queria aqui deixar, senhor presidente, que todos os vereadores assinassem esse requerimento comigo. Todos. Porque já foi o pedido de todos. Tá? Era de suma importância. E vamos ver se a prefeita faz isso daí, para que as pessoas não fiquem ali no relé, em chuva, no sol, ou sem nenhum banco para se sentar ali. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. E vamos ver se a prefeita faz isso aí.